Música Acontece hoje aqui no Dual Pátio Mogilar O lançamento da Smart House Planejados Uma franquia inovadora Que promete revolucionar o mercado De móveis planejados Música É um dia pra lá de importante Principalmente para esses três sócios O Júlio, o Adriano e o Márcio Que chegam com uma grande novidade Não é só em Moginão, é em todo o Alto Tietê Uma franquia que eu acho que é objeto De desejo de muita gente E principalmente para quem está na área De designer de interiores Como os arquitetos também Lançaram uma marca como a Smart House Planejados Não é para qualquer um E você já vem de uma experiência de 20 anos E também pela Madeira Arte Também loja de móveis Vamos contar toda essa trajetória, Júlio? É, a Madeira Arte Ela nasceu há quatro anos atrás E aí exatamente Há 18 meses atrás Nós num almoço Começamos a falar sobre Por que não ter uma marca Que no futuro ela poderia virar uma franquia E aí no dia 13 de novembro de 2022 Nesse almoço Deu início A primeira loja Smart Planejados Bacana isso E daí para frente Ela foi crescendo Nos próximos No próximo ano E hoje vai ser lançado A marca Smart House Planejado Como a primeira franquia da região Pois é E já começa com o primeiro franqueado Né Adriano Na Rua Ipiranga Na ex Primeira loja da Madeira Arte Vamos contar como que vai ser esse layout A partir de quando que muda Todo esse layout E que esse franqueado Já abre as portas Ou já está funcionando Já está funcionando Antes Na verdade a gente passou a loja já rodando Né Para o primeiro franqueado Tenho o imenso prazer De falar aqui Para um amigo meu Amigo De longa data E graças a Deus está tudo certo A gente já tem o primeiro franqueado Antes mesmo de lançar a franquia Maravilha E tem sangue novo aqui O Medeiros é amigo de vocês Já faz tempo? Sim O Júlio O Júlio nós somos amigos de infância Né E o Adriano Conheci através do Júlio Então Nesse almoço inclusive Foi no almoço Que a gente concebeu esse projeto E unimos as forças aí Os dois na área moveleira Né Com muita experiência E eu trago um pouco de experiência Em gestão empresarial Enfim E aí Conseguimos juntar esforços E dar start nesse projeto aí O que as pessoas podem esperar Dessa nova franquia Para quem tem o interesse De ser um franqueado Ó A Smart Ela vai ter um braço dela Voltado Para aquele Que tem vontade De ter o seu Primeiro negócio Então o gerente de sucesso O arquiteto de sucesso O projetista de sucesso Onde ele trabalha Né O design de interior de sucesso Que ele tem vontade De ter o seu próprio negócio Mas tem medo E tá aqui ó Duas provas vivas De que sonhar E conseguir é possível Eles eram Da Mara Brás Gerente E ele O Adriano Supervisor Supervisor E lançaram a Madeira Arte E tá aí pra você também Que trabalha De repente Numa dessas grandes Empresas Por que não Investir no seu próprio negócio Exato Porque qual é Esse braço Como ele vai funcionar O proprietário da loja Ele vai se preocupar Apenas com a venda E depois no ato Com a montagem O meio do caminho Ele vai ter o auxílio Do nosso escritório Que vai acompanhar Em todas as etapas Pra ele poder ficar leve Livre Focado no resultado E no que é melhor Né No final de tudo Ganhar dinheiro Pois é Medeiros Eu acho que o medo De todo franqueado É aquele engessamento Que a franquia passa Vai ter uma flexibilidade Sim, sim A gente claro Tem que controlar Os processos Que são importantes Pra dar resultado Mas ter a relação Inclusive eu vou fazer Esse papel De ter uma relação Com os franqueados Trazer ideias E a gente implantar Porque o objetivo De rede É exatamente utilizar Toda a experiência Que acontece Em toda rede E todo mundo ganha Com isso Então realmente A gente vai ter Uma franquia democrática Com certeza Legal Adriano Pra gente finalizar Tem a loja de Moji Também tem a de vocês Que é a loja Conceito do Suzano Vamos falar um pouco dela Tem a loja Conceito do Suzano Que fica na rua 15 de novembro Então gente Vai ser por tempo limitado Os preços iniciais São pouquíssimas unidades Então quem tiver interesse Quem quiser conhecer mais Vem e vem logo Porque isso acaba muito rápido Eis-me aqui com os primeiros franqueados Da Smart House Que vão falar com propriedade Dessa nova empresa Até porque Já está com as portas abertas Estamos com as portas abertas A gente assumiu Desde o dia 1º de fevereiro E estamos muito felizes Fizemos algumas vendas Já Iniciamos o mês No azul Que é o mais importante Então é só alegria Todo o layout Já está Na loja Na fachada? Já Já Está nos preparativos finais Já Na verdade A fachada já está pronta Falta só uns detalhes Do Totem lá Mas toda a marca nova Já está implementada Na empresa Quem tem o interesse De ser um franqueado Quais são as vantagens Que vocês escolheram A Smart? Primeiramente a parceria Porque nós viemos De outros segmentos A gente atua Em outros segmentos E para você iniciar Um negócio do zero Fica muito complicado Então ter esse suporte Essa parceria De alguém te auxiliando Te orientando Te ajudando Isso sem dúvida nenhuma Foi o motivo principal De a gente optar Por essa franquia Aliás eu quero até Convidar vocês Para conhecer a unidade Agora com o novo nome Smart House A gente fica na Rua Ipiranga 1301 Está perto ali do Atacadão As portas estão abertas Para receber vocês Com muito carinho E com projetos maravilhosos E olha quem está Brilhantando a noite de hoje Jéssica Leão Que foi a cerimonialista E com muita maestria Vamos contar um pouco Dessa novidade Que está chegando Aqui na nossa cidade Tem novidade chegando E eu acho que é uma oportunidade Para quem está querendo De fato começar o ano Porque o ano começou agora Carnaval virou Então vai É a oportunidade De pensar no futuro Com uma das melhores oportunidades Para se investir dinheiro Tendo um retorno garantido A gente sabe Que todo mundo Hoje em dia Quando compra uma casa Faz os móveis planejados Quando reforma Quer colocar tudo Do seu jeitinho As casas estão cada vez menores Então se não for planejado Não tem como E ter uma franquia De imóveis planejados É retorno garantido Ainda mais uma Que está aqui em Moji Você conhecer um modelo De negócios Que funciona muito bem E ter a experiência De pessoas mojianas Que também já estão Ganhando dinheiro com isso É incrível Então é isso que a gente Vai mostrar hoje A gente vai apresentar Um pouquinho desse modelo De negócios E também apresentar A Smart House Para todo mundo É uma honra participar Eu acho que tudo Que vem na nossa cidade Para agregar É um novo momento Na verdade Da Smart House Então eu acho Que todas as pessoas Que estão envolvidas Nessa área de arquitetura E design Vão ser beneficiadas Com isso E é um prazer De verdade Participar aqui Eu conheço os meninos Já há algum tempo A gente faz alguns Trabalhos juntos E eles estão com Esse projeto Dessa franquia E eu acredito Que vai ser um negócio Que vai dar muito certo Eles entendem Bastante do mercado Eles estão preocupados Que os franqueados Tenham resultado E o mais legal A gente atende Algumas franquias Atende alguns franqueados E a gente percebe Que em alguns casos Tem franquia Que deixa muito engessado Para o franqueado Então eles vão dar liberdade Para o franqueado Ter seus canais De divulgação Suas redes sociais Então o trabalho Com certeza vai ser Um trabalho bem bacana E participar desse evento Ajudar na organização Foi um prazer Eu quero agradecer Que a Soraya Aceitou o convite Ela está fazendo Um curso maravilhoso Em São Paulo Marcinho O esposo dela Meu amigo O Júlio E os sócios Também são meus amigos Eu não poderia Vai chegar a Ingrid Monteiro Aqui o João Também estão investindo Aqui em Mogi A clínica O Donto Vitari Vai chegar em Mogi Também Lá no prédio Acho que do shopping No office E a gente tem que prestigiar O crescimento De todos os segmentos Principalmente dos amigos Olha gente Eu estou achando Esse evento Muito legal Mogi das Cruzes Realmente mostra Que é uma cidade Que está crescendo Em todos os setores Agora Smart House Planejados Chegando aqui E abrindo Empreendedorismo Nessa área É muito diferente É muito interessante Para nós Para os empresários Para as pessoas Que curtem Um design De interiores Para os empreendedores Em geral Fala minha galera Aqui é Rafa Augusto Cantor E eu estou muito feliz De prestigiar O lançamento Dessa marca Maravilhosa Smart House Planejados Uma excelente Maravilhosa Oportunidade De negócio Para você E com certeza Eu estou aqui Eu estou aqui Para poder aproveitar Todas essas oportunidades E você vai amar conhecer E aqui em Mogi das Cruzes É uma novidade Que você faz parte Vem para cá O Fernando Que é diretor comercial Da Inusita Que fica no Paraná Vão ser os fornecedores Da Smart House Vamos explicar Dessa fábrica Quantos anos Ela já existe A empresa Está fazendo 24 anos Mais de 20 anos Aí no mercado Fazendo Móveis planejados E realizando sonhos A Inusita O grande diferencial É o mix de produtos Que a gente oferece Hoje Para a Smart E nós temos Mais de 300 pontos De venda Hoje no Brasil São mais de 300 lojas Sendo a maior parte Delas Multimarcas E agora A gente está aí Com esse projeto Junto com a Smart E essa parceria Não começou agora não Porque eu já tive a oportunidade De gravar com o Felipe Na inauguração Da Madeira Arte Da Rui Piranga Uma das primeiras E você estava lá Essa parceria já é antiga Né Felipe? É muito antiga Para a Smart O pessoal do Júlio O Adriano E o Márcio Para as novas fábricas São os principais clientes Nossos Os principais parceiros Nossos Onde a gente construímos junto Tudo aquilo Que eles são hoje E foi construído A quatro mãos Tudo isso E olha só Quem marca a presença No evento de hoje A Tânia Oliveira Que já foi radialista Muito conhecida Aqui na nossa região Porque passou Pela Transcontinental Só que hoje Ela ganhou Para todo o Brasil Porque está na Rede TV Apresentando um programa Os domingos Né? Exatamente Estou de volta Na Rede TV Depois de um tempinho fora E infelizmente Andou para conciliar A rádio Com a TV Então morro de saudades Da Transcontinental Morro de saudades De Moji Morei aqui um bom tempo Ai Mas hoje eu estou Matando saudades Dos amigos Prestigiando esse evento Maravilhoso Batendo um papo com você Está tudo lindo Vamos falar do lançamento Vamos falar do lançamento Da Smart Ah Smart House Planejados É Eu acho que é mais do que Do que uma inovação É É todo um cuidado Desses sócios Que tem mais de 20 anos De experiência nessa área Então o Julio O Adriano O Márcio Estão de parabéns Colocando todo o amor Toda a paixão E todo esse know-how Que eles têm Na área de móveis E imóveis Para poder trazer Esse negócio Que é um sucesso inegável Um conceito inovador Exatamente Então vocês Arquitetos Decoradores Todo mundo que é apaixonado Por design de interiores Está aí uma ótima oportunidade De franquia Da Smart House Planejados Que tem tudo para ser sucesso É um prazer estar aqui Não poderia deixar de prestigiar Meus amigos Feliz demais Legenda Adriana Zanotto